De volta aqui no canal para falar da Taná, tudo sobre a Taná. No dia 14 de abril é o dia mundial da Taná. Então vamos homenagear essa uva que faz tanto sucesso no Uruguai, sabendo tudo sobre ela. Vamos assistir o vídeo. Foi citada pela primeira vez em documentos em 1783. A Taná tem uma boa resistência, tanto em relação à umidade como com a seca. Seu nome Taná vem da língua occitana, uma língua românica falada no sul da França. Taná, Tan, Tanã, tudo indica que a explicação do nome esteja ligada aos seus taninos, que nunca passam despercebidos. Na região de origem ela está presente em diversos vinhedos, mas é a principal variedade de Saint-Mont, onde ocupa 60% dos vinhedos, Caor, Toursan e principalmente no Madirran, de onde saem os melhores Tanás da França, normalmente em cortes com a Cabernet Franc ou a Cabernet Sauvignon. Em outras AOCs do sudoeste, ela aparece muitas vezes em cortes com a Fer Servadu, que dá um sabor mais trutado ao vinho. Na França, a Taná ocupa cerca de 3 mil hectares. Fora da França, ela é encontrada na Hungria, na Itália, nos Estados Americanos da Califórnia, Oregon e Virgínia, no Peru, Bolívia, Argentina, Austrália, África do Sul e Brasil. Mas em nenhum lugar ela ganhou tanta importância e cuidados como no Uruguai. Foi por volta de 1860 que o basco francês Dom Pascual Arriague, um imigrante da cidade de Asparren, ou Asparne, como dizem os bascos, introduziu a variedade no Uruguai. Dom Pascual é sempre lembrado em rótulos e histórias, e até no nome da uva, que é chamada por alguns pelo nome de Arriague. Hoje, o Uruguai tem cerca de 900 viticultores e 176 vinícolas, que produzem entre 70 e 80 milhões de litros de vinho por ano. A Taná representa cerca de 60% da produção, com mais de 2 mil hectares dedicados a ela. Por que a Taná Uruguaia é melhor? Provavelmente pelos taninos agressivos da França. No Uruguai, eles ficaram menos adstringentes, mais aveludados e não perderam a potência. Será que a diferença veio do clima temperado e úmido? Será que veio da influência do Oceano Atlântico? Será que veio do solo de calcário argiloso? Ou veio da sabedoria dos produtores uruguaios? Provavelmente, tudo isso tenha contribuído. Os vinhos com a uva Taná são companheiros perfeitos dos churrascos ou pratos de carne. Não por acaso, comida típica dos uruguaios, que produzem cordeiros e criam um rebanho de gado que é três vezes maior do que a população do país. Os vinhos com aromas de frutas negras e especiarias possuem estrutura para envelhecer em barrica, onde ganham notas de chocolate, café e baunilha. Na juventude, os vinhos apresentam cor rubi profunda e escura, sempre com taninos intensos e macios. Como se isso tudo não bastasse, ainda tem a questão dos antocianos. A Taná é a uva mais rica em antioxidantes, o nome bem falado pela medicina que ajuda a manter a saúde em dia. Estudos mostram que o consumo moderado do vinho rico em antioxidantes pode prevenir doenças como Alzheimer, Parkinson e principalmente doenças cardiovasculares. Um vinho de Taná chega a ter um índice de polifenóis totais de 100 unidades, enquanto a Merlot ou a Cabernet Sauvignon não chegam a 50. Se você ainda não provou um Taná, prove! Saúde!